Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana e no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos de possibilidades com a cartonagem e com os produtos marpacas, é claro. E a inspiração que nós trouxemos é a caixa álbum, que é essa caixinha aqui, que ficou super bacana. E como vocês já podem perceber, o nome dela é caixa álbum, porque aqui você pode colocar suas fotos e guardar as suas memórias com as pessoas queridas que você tem. Então, nessa caixa você pode colocar a foto tanto aqui na parte da frente e também a gente decidiu fazer um mini álbum, né? Nós fechamos ela com um estilacinho, eu vou picar aqui pra vocês verem. E dentro dela nós colocamos um álbum. Também nós já ensinamos a fazer no vídeo do dia dos namorados, tá? Pra quem não viu, o vídeo tá aparecendo aqui nos cards. Então, esse álbum funciona assim, né? Você pode puxar ele, ele vem aparecendo com as fotinhos. É muito bacana essa ideia aqui, né? Eu acho ela bem criativa. Então, se você estiver interessado em como fazer essa caixinha, é só continuar vendo esse vídeo. Bom, a primeira parte da nossa caixinha aqui é a parte interna, que é onde você pode colocar suas fotos, o mini álbum que nós vamos ensinar no final do vídeo, beleza? Então, pra fazer a parte interna, nós recortamos um quadrado, né? E quatro retângulos pra poder fazer a estrutura da caixinha. Nós colamos ele num papel fotográfico 130, com cola mesmo, porque ele não era adesivo. Mas se você tiver um adesivo, vai adiantar bem o seu trabalho, tá bom? Então, depois que você colar tudo bonitinho, você vai precisar recortar os cantos, pra que você possa fazer a dobra da sua caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, depois de todos os recortes feitos, as dobrinhas feitas, é só você fazer a estrutura da sua caixa e colá-la com cola. Que fica ao seu critério, tá bom? Depois disso, nós já começamos a encapar a parte de fora. A gente escolheu esse amarelinho, que eu acho que super combinou com o tema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a segunda parte é montando a tampa da nossa caixinha álbum. Essa tampa aqui realmente faz se lembrar um álbum, né? Então, pra isso você precisar de dois retângulos e um menorzinho, tá? Lembrando que as medidas estão aqui na descrição do vídeo. A gente colou, a gente encapou, na verdade, a tampa também com papel fotográfico 130. Fizemos o acabamento, como vocês podem ver no vídeo. E o segredo da tampa, pessoal, é vincar bem a dobra dela. Que ela fica bem marcada e aí você não vai ter problema de abrir e fechar a caixa. Bom, a parte de fora a gente escolheu essa estampa de girassol, que ficou uma gracinha. E a gente vai fazendo o vinco que eu falei pra vocês com uma espátula, né? Com a ajuda de uma espátula pra que fique bem reforçado esse vinco aí que eu havia dito antes. Bom, agora que a tampa e a parte de dentro já está pronta, vamos juntar as duas, né? Com cola normal também fica ao seu critério, a cola que você mais gosta de trabalhar aí. Agora já dá pra começar a visualizar como vai ficar a nossa caixinha. Então a gente já começou a fazer esse mini quadro que fica em cima da caixa. A gente também recortou um pedaço de papelão e encapou ele com a estampa amarela. Pra combinar com a estampa de girassol. E é basicamente da mesma forma que fizemos o restante. A gente sempre tirou os cantinhos pra ficar um acabamento bonito. E depois nós vamos colar esse quadro em cima da caixinha. Antes de colar o mini quadro, pessoal, nós vamos colocar o nosso lacinho que vai ser o que vai fechar a nossa caixinha. Então a gente colocou o laço ali por debaixo do mini quadro pra que o acabamento fique melhor. Então depois do laço colocado, nós vamos colar a base da caixinha na tampa também pra ficar bem firme. A caixinha está basicamente pronta. Então agora nós vamos para o nosso álbum que nós fizemos para por dentro da caixinha. Também fica ao critério de vocês, tá? Então vamos lá, a gente cortou o papelão, fez o acabamento e encapamos o papelão bonitinho. E agora pra fazer a parte interna, você vai precisar de um pedaço de papel com as marcações bem feitas, como você pode ver no vídeo. Depois disso é só você colar as fotos nessas ondinhas que você fez deste papel. Essas ondinhas vão ajudar naquele movimento que eu mostrei no início do vídeo. Bom, e para finalizar você tem que colar essa fita no seu álbum. Que é onde você vai colar a primeira foto pra que as outras possam dar aquele movimento que eu mostrei. Que é onde você vai colar a primeira foto pra que as outras possam dar aquele movimento que eu mostrei. E o último detalhe é que a gente vai colocar essas abinhas, né? Pra que você possa encaixar a foto e ela ficar presinha aí. Isso é bom porque você não precisa colar a foto, então você pode ir trocando conforme o seu gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.